E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse lançamento aqui da Game Maker, Estranho no Ninho. Obviamente lançado pela TGM, do designer Rodrigo Rego. É um jogo ali que cada partida vai levar uns 30 minutos no máximo real, porque eu já cronometrei. E vai de 2 a 5 jogadores. Tá categorizado no Ludopedia como jogo família e as mecânicas são Aposta e Blef e Dedoção. Qual é a pegada do Estranho no Ninho? Ele é um jogo de trivia. O que é um jogo de trivia? É um jogo de perguntas e respostas que vai acontecer ali. O Rodrigo já tá virando especialista nesse tipo de coisa. Tem jogo dele aí que tá fazendo sucesso, bombando. E o Estranho no Ninho vem nessa mesma pegada, só que entra em uma parada diferente. Eu vou falar melhor sobre isso tudo lá quando eu for dar minha nota no final. Qual é a pegada dele? Você tem que, dentre todas as respostas, votar naquelas que você acha correta. Então são 8 opções e dessas 8 opções, de 1 a 3 opções estarão erradas. Você tem que votar nas corretas. E cara, vou te falar uma parada. A pergunta e as respostas são bem apertadinhas ali pra você poder saber certinho aonde você vai. É bem desafiador, parece bobo, mas não é. Quando você começa a ler as cartas, começa a ver o bagulho rodar, ó. O couro come. Mas antes de falar do jogo, eu quero explicar o seguinte. Você tem duas maneiras de apoiar a nossa criação de conteúdo. Uma pelo PicPay e a outra pelo LivePix. Se você for no PicPay, é só procurar pelo AfermetBG. Escolha qualquer um dos três mãos que você tem lá. Já tá ajudando a gente absurdamente. E pelo LivePix. Você vai lá, doa a sua grana. O valor que você doar é diretamente proporcional à quantidade de números que você vai ter no nosso sorteio. E assim que eu receber a notificação deles, eu já coloco vocês no nosso grupo exclusivo do WhatsApp pra gente bater papo direto. E, obviamente, você vai estar participando dos sorteios mensais que a gente faz por aqui. Então, se você quer fortalecer a nossa criação de conteúdo e ainda bater um papo direto com a gente, na descrição do vídeo tem o link do LivePix e do PicPay. Fortalece aí a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, essa loja online virada, onde você pode comprar seu jogo com tranquilidade e segurança e a Marcia vai despachar pra todo o Brasil com muito carinho. E a nossa querida Gorila 3D, aonde você está sempre procurando componentes girados pra imprimir e deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Agora a Gorila 3D também tem adesivo pra tacar naquele nipo feio e ele ficar bonitão nas fotos que você for colocar no seu Instagram, pra gente poder depois julgar se você jogou um jogo bacana ou não. Em breve eu vou fazer um vídeo com esses adesivos aí que eu estou devendo, mas tá meio complicado de fazer, mas a gente vai dar o nosso jeito. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, parte do bloco 2. Então vamos lá, rapaziada. Colocou o tabuleiro no meio da mesa, distribuiu a fichinha com as cores pra cada um. O jogo vai até 5 pessoas, mas eu já joguei com mais de 5, com o objetivo só de zoeira, de se divertir sem contar pontuação. Aqui tem o deckzinho que você vai escolher qual é o lado que você vai jogar. Se você vai jogar o laranja, que são profissões excêntricas, mas tem vários outros títulos aqui, beleza? Ou se você vai jogar no lado roxo, tá? Só tem que definir isso antes, por quê? Porque a resposta desse lado está do outro lado da carta. Então o jogador inicial não pode pegar essa carta e levantar. Ele tem que simplesmente ler pra galera o que essa carta está falando, beleza? Então como é que está aqui, ó? Profissões excêntricas, né? Os jogadores vão ter que votar nas profissões que eles acham que existem. Então tem aqui, ó... Provador de ração de pet, coordenador de intimidade, dentista de tubarão, espantador de pombos, ordenhador de cobra, cowboy em helicóptero, cheirador de axilas e sereia. Bem, você vai olhar, né? Você vai ler essas opções e de uma até três são mentiras. São os estranhos no ninho. São os que você não quer marcar. Você quer marcar as que existem. Então o primeiro jogador, que é o rosa, ele vai chegar assim e falar, pô, provador de ração de pet tem. Então ele vai colocar aqui, porque ele acredita que provador de ração de pet tem. O azul vai chegar e vai votar no coordenador de intimidade, porque ele acredita que B existe. E por aí vai. O vermelho, ele acha que tem cheirador de axila, pra testar desodorante, só pode ser, né? E botou lá no G. O roxo, ele acha que existe dentista de tubarão, um veterináriozinho, né? Então ele vai chegar aqui, ó... Veterináriozinho não, tem que ser um baita veterinário, né? Pra poder fazer dentista no tubarão é tenso, né? Quando chegou no verde, o verde também acredita que existe a profissão de provador de ração de pet. Lembrando que de 4 a 5, pode botar até 3 ovos em cada opção. Voltou aqui pro rosa, o rosa parou e pensou, pô, eu acho que tem coordenador de intimidade também. Bota aqui na B. O azul, ele parou, pensou e falou, pô, tem ordenador de cobra. Cobra bota o ovo, então deve ter ordenador também. Vai botar lá no... É, tenso, hein? Ordenador de cobra. O vermelho chegou, tá pensando aqui, ele acha, cara, na boa, eu acho que existe sereia. Deve ter alguém na Disney que é contratado pra ser sereia de bobeirinha. O vermelho bota lá no H. Vai vir agora aqui de novo o roxo. O roxo acredita que existe cowboy em helicóptero pra gerenciar as fazendas de cima. Ele colocou ali no que ele acreditou. Chegou aqui o verde, o verde e falou, ó, meu irmão, tem cheirador de axila também, vou botar aqui no G. Você vai rodando isso até todo mundo passar. A pessoa pode escolher não colocar mais ovos aqui no tabuleiro central e falar, passei. Quando todo mundo passar, você vai revelar qual é a pergunta correta e ver quem ganhou. Então vamos lá, vamos pegar aqui, ó, profissões excêntricas, vamos virar e o resultado é o C. C é o resultado correto. Ou seja, a única profissão aqui, né, o estranho do ninho é o dentista de tubarão. Então o roxo que foi no dentista de tubarão, ele já perdeu. Ele já vaza fora aqui. Beleza? Ele tinha um dele ali também. Vazou, porque ele só tem um correto. Agora, todo mundo aqui acertou. Acertou. o verde que tem dois, o vermelho tem dois, o roxo, o rosa tem dois e o azul também tem dois. Como todos eles acertaram, todo mundo vira um ovinho para ganhar a pontuação. Do contrário, seria quem tivesse feito mais apostas, quem tivesse colocado mais opções de ovinho na mesa. Ou seja, quem se arriscou mais a descobrir. A regra só é simples que botou onde eu tinha o estranho no ninho, não pontua mais. O erro da galera pontua. Vai vencer quem conseguir virar quatro ovinhos primeiros. Quando você tiver quatro ovinhos virados, você vence. E vale lembrar, ovinho virado não pode ser usado na próxima rodada para apostar. Então, virou o ovinho, já deixa ele separado, você só pode usar esses aqui para apostar na próxima rodada. Qual a minha dica para quem vai jogar estranho no ninho pela primeira vez? Na boa, não tem nem dica. O jogo é para se divertir, para rir. e a dica que eu daria é se tiver mais de cinco cabeças na mesa, joga a boa galera juntos. Esquece o rosto do ovinho da pontuação, vai se divertir, vai jogar junto, vai tentar achar as paradas, descobrir o que está rolando mesmo ali, porque o jogo é muito maneiro, bem engraçado e surpreendente, assim dizendo. Você vai fazer uma perguntazinha ali e todo mundo vai achar uma coisa e o que vai ver é outra. então se você tiver uma galera na mesa, não precisa respeitar porque é só cinco não. Vai com mais gente, vai brincar, vai com oito pessoas, tendo que cada um só poder escolher uma resposta. Isso é muito maneiro também e segue a diversão. Essa é a minha dica. E agora o que eu achei do jogo? Nota oito, gostei bastante, acho o jogo bem legal, bem gostoso de se jogar, por honesto, não está nem 100 reais o custo dele. A Game Maker, a TGM, faz um produto maneiríssimo, junto com o designer que está bombando nesse esquema de trivia, que é o Rodrigo e entrega um jogo bem surpreendente. No lance das perguntas, né? Ah, mecanicamente, várias camadas, porra, não estou falando disso aqui. Estou falando de diversão e de surpresa. Porque você olha a pergunta, você acha, porra, não, não é possível. Isso aqui tem isso, é óbvio que tem isso. Aí tu vê lá, não tem. Tu vai e quebra a cara. Então é bem maneiro de jogar, bem gostoso, preenche espaços entre jogos pesados, porque em meia hora que está jogando ele, as regras são muito simples, setupzinho. Pô, botar o tabuleiro no meio, separar as fichinhas para cada um, embaralhar as cartas lá, escolher qual lado esse centro pau. É muito prático de jogar. Então, lembra, rola tempo, ele poderia até ser considerado entrar numa filhinha de party game, por exemplo, porque ele está categorizado como family game, jogo de família. Mas ele rolaria o party gamezinho ali com mais uma galera assim só de boinha jogando, junta oito amigos, junta o dobro disso, por exemplo, e vamos brincar junto ali de tentar descobrir quem é o estranho ninho. na verdade não é descobrir, é não colocar o seu ovo do estranho ninho e pegar o resto que é o correto, tá? É bem engraçado, mais uma vez, surpreende, porque tu olha ali, tu acha que tu sabe, como tu vai ver, tu não sabe, é nada. E isso deixa o jogo bem bacana, bem gostoso para jogar nos seus grupos. E ó, vejo ele como uma ótima opção de presente, tanto para quem não é gamer, está começando a jogar agora, ou não joga nada, e você quer dar um jogo, ah, vou dar um jogo aqui, pô, de bobeirinha, só para ele poder jogar em casa. Irmão, sensacional, vai encaixar. Seu amigo é mais hardcore, né, aquele cara que joga mais, vai funcionar bem como presente também, porque ele vai jogar isso, ou na abertura da noite dele, ou no final da noite dele, porque é rápido, dinâmico, setup diferenciado, é só diversão. Então a minha dica fica aí, ó, que é um jogo batonha com preço honesto, com diversão e surpresa garantida, extreminho, do Rodrigo Rego e lançado no Brasil pela TGM. Porra, R$86, cara, está muito barato esse jogo, produzido total no Brasil, que presentezinho, show de galo, irmão. Então, rapaziada, já ficando por aqui, não se esqueça, na descrição do vídeo, tem os links para você poder comprar esse jogo, os nossos parceiros, e fortalecer a nossa criação de conteúdo, beleza? Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, é importante para a gente que você se inscreva, para receber notificação, clica no sininho, sacou? Tem gente falando aí que, ah, eu era inscrito e não estou sabendo dos vídeos do Aftermath, só fico sabendo quando vai para o Instagram ou no Facebook, ou sei lá, confere aí, se inscreve, não se inscreve de novo, sei lá, não sei qual é, só para você não ficar aí sem receber os nossos vídeos, beleza? Rapaziada, tamo junto, beijão, forte abraço, até mais.